Agora, ó, vamos falar de Carlinhos Maia, porque ele desistiu ontem de fazer uma viagem profissional pra Milão, na Itália. O influenciador foi até o aeroporto, mas não conseguiu embarcar, viu? Nos histórios do Instagram, ele contou que não quis fazer a viagem. Bora só ver esse momento que ele desistiu da viagem. Veja comigo. Tô aqui no aeroporto, com o Carol. Eu disse a ela, meu coração não... meu pai foi hoje fazer a quimioterapia dele. Ela disse... Tudo bem, Deus quiser, mas... Tamo aqui, ó. Você tá angustiado? Eu disse, não sabe quando você... seu coração não tá na... Obrigado, Felipe Penho, vocês são incríveis, Carol, você é incrível, todo mundo incrível. Pé em Deus, breve a gente faz alguma coisa juntos bem linda. Vamos, Jesus. Vamos pra casa. É, tá enfrentando uma luta, mas vai dar tudo certo, viu, Carlinhos? Vem, gente. Vamos...